Fala aí galera aqui é o Tiz trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez trazendo um Top 5 FPS Free 2016 Bom galera já trouxe dois Top 5 aqui pra vocês, os dois vão tá na descrição, um é de jogos de sobrevivência pagos e free e o outro é Top 5 também de FPS Free só que do ano passado Bom vale lembrar vocês que esse Top 5 aqui né, essa listinha que eu trago pra vocês são minha opinião, são jogos que eu escolhi, são jogos diferentes tá então caso você tenha uma lista diferente deixa aí nos comentários pra gente trocar uma ideia que é bem bacana outra coisa também que os 5 jogos que eu trago pra vocês nem todos são lançados esse ano são jogos um pouco diferentes que nem são tão reconhecidas assim pra vocês acabarem conhecendo aqui no Top 5 Ok então vamos deixar de enrolação e vamos para o quinto lugar Em quinto lugar eu trago pra vocês o Line of Sight molecada esse jogo chegou ao Brasil esse ano em 2016 pela Level Up Galera uma coisa legal do Line of Sight é que você também pode ser uma arma cara Por quê? Porque você tem super poderes, tem como você teletransportar, tem como você soltar fogo mas caso você não goste disso fica tranquilo que se eu não me engano tem a opção de você tirar os poderes na sala então caso você goste só deixar aí, caso você não goste é só você tirar tá é uma coisa diferente do Line of Sight Agora vamos pro nosso quarto lugar Chegando perdinho do nosso pódio Deu uma imitada aí no Fred mais 10 né Bom galera em quarto lugar eu trago pra vocês o Blood Strike molecada Esse jogo é pra você que tem o PC né da empresa Meneghel e da Xuxa porque o jogo ele tem modo navegador e também tem como você baixar o launcher caso você queira Ele é um jogo que lembra bastante o CS tá, os gráficos não são nenhum gráfico né de última geração porém é um jogo divertido e caso você queira jogar ele é de navegador então é bem facinho pra quem tem um PC ruim tá Então vamos pro nosso terceiro lugar Agora sim no nosso pódio em terceiro lugar eu trago pra vocês o War Mod galera Esse jogo é na plataforma da Steam tá É muito fácil você baixar ele, só você copiar o nome e colocar lá na Steam Ele foi lançado em 2015 em agosto É um jogo bacana Eu posso falar isso por experiência própria tá Eu já tinha esse jogo, eu joguei um pouco Trouxe até gameplay no canal Mas se não me engano excluí tá Bom, é um jogo bom É um jogo que os gráficos não são pesados A jogabilidade é até bacana do jogo E cara, é leve o jogo Então pra quem não tem um PC muito bom Dá pra você jogar com seus amigos aí Então vamos pro nosso segundo lugar Quase chegando no nosso primeiro, vamos lá Em segundo lugar eu trago pra vocês o Contract Wars Bom galera, esse jogo provavelmente você não conhece Mas caso você conheça, parabéns O jogo é bom Se eu não me engano ele tem o modo navegador também E o modo na plataforma da Steam É um jogo com gráfico bacana São armas também legais no game Porém não é um jogo muito reconhecido Você não vê muita gente falando Foi lançado em 2015 também esse jogo Então resolvi trazer pra vocês Porque é uma jogabilidade legal Gráfico bacana e não ser um jogo muito reconhecido Só você copiar o nome e colocar aí na Steam Que você vai achar ele Pra você baixar e jogar com seus amigos também Beleza? Então vamos pro nosso primeiro lugar Em primeiro lugar eu trago pra vocês O Black Squad Galera eu sei que esse jogo ainda não lançou Porém rumores indicam que esse jogo lance Esse ano em 2016 Eu não sei a data que você vai estar vendo esse vídeo Pode que você as vezes está assistindo esse vídeo E esse jogo já foi lançado As vezes ele está em beta E já dê pra você jogar Então resolvi trazer ele aqui no nosso pódio Em primeiro lugar ainda Porque expectativas né Indicam que esse jogo vai ser muito bom Então cara Ele tinha que ficar aqui na nossa listinha E sim em primeiro lugar tá Eu vou ler um pouquinho aqui da sinopse do jogo Aqui na introdução dele Ele veio Quem está distribuindo ele aqui no Brasil né Quem está trazendo pro Brasil É a empresa PlaySpot tá Eu vou ler aqui um pouco no site deles O que está falando sobre o jogo O jogo foi desenvolvido por uma equipe de 60 pessoas Ao longo de 3 anos E liderado pelo produtor Park Booyoung Não sei ler tá Porque é coreano Em sua produção foi utilizada a tecnologia da Unreal Engine 3 Então você já tem noção de como que o gráfico é bom tá E ele traz o título de um dos jogos mais esperados da Coreia do Sul E também do Brasil né De tanta gente que está querendo esse jogo Que chegue logo tá Então é isso então galera Esse foi o Top 5 FPS Free 2016 Caso você gostou Deixa seu like Se inscreve no canal se você não for inscrito tá Isso ajuda muito aí É de graça também É só se inscrever aí E outra coisa galera Caso você tenha outro Top 5 aí De outros jogos também Que são legais Deixa aí nos comentários Cara é legal isso daí Trocar essa ideia É bem bacana E caso você não viu Caso você não viu o último Top 5 FPS Free de 2015 Vou deixar o link também na descrição Deu uma olhada lá Pra você ver Outros jogos de FPS Então é isso Um beijo Um abraço Do Tix Até a próxima Fui E aí E aí